Só dá pra ficar bonito, joga pra cima, pra cima, na palma, na mão Na escola só pensava em você No bolsinho só encerrava você E na faculdade tava viva de você Tava sempre na torre de ganho de você Eu quero, eu quero Eu quero essa galera encerra pra mim, eu quero Eu quero essa mina bonita pra mim, eu quero Vem, eu estou grita agora, hein Eu sei, despei, te sei A chance de sonhar E fui mais além Do encontro do céu e o mar E deixar se envolver E sucumbir a esse olhar E o que ia acontecer Vai ser melhor que o lua A dor chegou e instalou De mim não quer sair A essa cor que liga de ser feliz E eu Doll Dia todo todo adorneo Para morrer em mim, a você tem medo de ser ovo e adoro. Sim, vai! E se enverte, e se enverteu, 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 세요 bem! Tem Wenn job, sim job, joga in o golf! Bem! Tem joga, sim job, joga em o golf! Eu também Tem joga, sim joga, joga so in o golf! Gente! Tá legal quem tá fino em festa. Tira o pé do show e pula 12 nós passamos! Tem joga, no meio que eu valo! Tem joga no meio que eu valo! Joga no meu caramba Pra ficar maneira eu jogo o braço lá no ar Vem, vem, vem Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima Em cima, em cima